Música 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 Amém. 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 Aleluia! 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 Amém. 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 Muzitara jeso, amen! Kumashuru oko, muzitara jeso, amen! Manirado shikando, nao kupa rukudzoru wangu, nerule mekezoru wangu Fona baba, bishop, musuaka, pangweche tena amai Mwaregudega haku itire, shaganaka Muzitara jeso, amen! Cheapese duwendo anguachititunga miraj, shaganaka Mwaregudega haku itire, shino shavisa Muzitara jeso, amen! Mwaregudega haku itire, shakari wa fundisi Varipaka tipeenu, shimko subeza Mabana amai mfundisi Maringamu, stara jeso, amen! Mwaregudega haku itire, shopu wangu Varipaka tipeenu, nozakana Wakuru wakashikamu Muzitara jeso, amen! He was my senior Bible college When I was first year, he was third year Saka Mwaregudega haku itire, shankari wa rupo I honor the anointing and the grace of God upon your lives. Monsitara Jesu, amen. Amém. Amém. Exoders 33, verse number 16 to verse number 18. Exoders 33, verse number 16 to verse number 18. Then tu ndakuna mapisarema. Hey. Mano chukua nisa unu kwa nakuwele kwa churungu churungu gudamu. Mapisarema 77, verse 14. And then tu. Hmm. Ayizikuta ule. Chukua nukuta ule. One, two. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tem uma manhã. Tem muita manhã. Você sabe que o tempo deve fazer isso, você sabe que a gente tem uma manhã. Você sabe que você deve fazer isso, que não se tenta fazer isso. Você deve fazer isso. E aí eu vou usar o papel, mas não se acolhe se está vivendo. Passa na mão. Ele fica sozinha. Você está avecando a listen a mensagem, o jибale tem um propósito, que eu sei lá. Ela não vai perder. Ela não vai perder. Então, eu estou dizendo para mim, você quer fazer isso? Eu adoro a gente. Dois porque você постou eu a tecido. Mas eu não vou poder de todo. Mas não é o que você quer dizer, mas não é o que você quer dizer. Nous acabamos demorando! Humo e homem rumo! Porque é soante, Srta. Hoje é o seu filho précédente! Eu já vi sobre isso, que mesmo assim, você quiser su��ar para espetá-la! E quando você disse que era um problema, o seu filho vai gritar para idag. O seu filho está imediante! Tu não se cliente! Você diz o filho da Kirste? Mas a sua filha não o Brasil vai dobrar. Você não vai errou! Eu me explico que isso Серг cheaper Save! Esoya iria as pessoas. Before I go any further in my preaching Because I'm going to preach for a long time Don't you celebrate Miracle Yaku for one minute Don't you celebrate Take up life Praise Praise Is a magnet Inokokamani Okay If you're using a magnet Then I sign my brother Like I can stay They 스ed me Like a magnet Stop that Mides Gotta give me that Let me forget I guess You give me what Guys I told you Was if the maid I was hurting Or I он Obrigado. 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 Deixa o nome do Brasil que vai mudar de praia. Não é verdade? 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 Mas não é verdade? Se você fizer o Brasil, não é verdade? Estes novas povos. Amém, pessoal. Não é verdade? Isto é verdade? Não é verdade? Gente, gente, você não vai soar de graça. Você não vai soar de graça mais. A pessoa de glória vai soar com você. Eu vou te queira fazer uma coisa com essa rainha. Eu vou te dar um pouco, mas a gente vai soar. Mwari garati zongo unu wake mula ifyamu Wesa nukuramita wenda, ona wenda Dasa unga dena mwari wa unu shumino Batifamba, showe mboreva tukamira baska Mande rumo tujifamba ana open end Ok nasi honu pamarek kujumusafure nepano Kwarelamarek kutera natupuru Kerelamarek kujumusafure nepano Kwa siwabi kujumusafure nukungu Mwari ai ai u potimadish begge kujumusafure Mãe e mpa unha lorua gaibzi ule ufune. Mãe a yose gaibzi ule ufune. Aki unoramba. Mati kwarela pura kani. Kana zarula do, aguna amofale. E shino manelu ano sombrada wangari, dinos zarula matuoe namba asapajumboine. Mãe a kato zinga wa kenya. Kuti vana mante wa pindi. E shino pate vano kuzinga mambasara. Hiti na ulepapida papu. Kuti vana mambasara pindi hai papu. Andani ya goini wiki kifu. Andani wiki. Mandalu wano nezikarachia so. Nekusiwe mandali non profita basa yonu mulekia wala. Kuti vana mambasara. Kuti vana mambasara. Kuti vana mambasara. Tantepo is a liar. Vangeli ya taka teena esi e mui nishdisana mapalisi. Vangeli ya taka teena esi e mui tanda txana maruruwe. Ii vangeli esi bando viztaba zilu. Aplausos Aplausos Se Tristan Nossa Senhora Aplausos Emém handout Aplausos 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 Island Mas não é o que você quer dizer, mas não é o que você quer dizer. da gente de o o o o o o o o o Uka moona after service ino waroya wa fulg. Uka mooshia eza, chete da jofa, mpengu mbira wagono. Salamu, Peter. Maki ala, kaba wa liga. Maringa expose every hidden enemy of the church. Maringa expose every hidden enemy of the church. Marroi, galafumur, venez da racha so. Marroi, galafumuru, venez da racha so. Maha moona, galafumuru, venez da racha so. Maha moona, galafumuru, venez da racha so. Maha moona, galafumuru, venez da racha so. That devil is an idiot. Amen. Amen. Aywa, menurutini jeje eno paso. Ewa tindisi po moos nda tokau jeju. Maha moona. Maha moona. Kwa temple pa numapangana wasis. Na pam sortir vide k畏sim is, krekata. Diali? Kako m lubhuga jindya ikara. Zad ? Maze. Sawro ma. Zem have included sealed off! Malata itza ma mwanao n Wirfulza Mariza queria natu. Walast don o Mateo madu wani. She's my parents. May brothers. Nora came отп 기자 mp銖 las sf exports. Aplausos 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 Pena ali, eu ataka munga lila, dinoura e valoi mandirana. Ei, ei, umataka mti na shogu atipo msepsinu. Valoi dinoura e nesta raizia sua. Mas, fili, shogu, rapori, para a estaura, mshogo, dilanyama, itano, tuzare, kamro, yara, mpeito. Sim Amém. 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 Calor o Influor. E o que você sente que se sente que é muito perfeita. Sim. Mas o amigo amigo que a gente afeta, é muito grave. Sim. Sim. A gente, os irmãs os irmãos que estão servindo ao fim do mundo. Tão muito feio ao fim do mundo. Sim. A gente, os irmãos que a gente está já viu do mundo. Sim. 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 A gente casa, eu sei. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Amém.